O Vida Sem Paredes de hoje é desse paraíso, Porto de Galinhas, Pernambuco. Porto de Galinhas fica a 50 quilômetros do aeroporto do Recife. Considerado um dos destinos de praia mais bonitos do Brasil, a vila oferece um turismo bem democrático. Hoje a gente vai fazer o passeio mais procurado aqui de Porto de Galinhas, que é o passeio de buggy de ponta a ponta. Começa na praia de Muro Alto, lá embaixo, depois passa pela Praia do Cúpio, depois vai pra Maracaíbe, pro lado de cá, e termina no Pontal de Maracaíbe. É super fácil encontrar um bugueiro pelas ruas aqui do Centrinho de Porto de Galinhas. Você também encontra alguns nas agências, mas se procurar um credenciado, fica tranquilo que o passeio vai ser confiável. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Um passeio que vale muito a pena e o melhor não custa nada é o pôr do sol no Pontal de Maracaíbe. É um dos mais lindos que a gente já viu. Pra curtir Porto de Galinhas por inteiro, você precisa dar uma volta no Centrinho de noite, hein? É, as lojinhas ficam todas abertas até tarde, tem um restaurante em cada esquina, e a galera fica aqui bebendo alguma coisa e curtindo essa noite animada e maravilhosa de Porto de Galinhas. Sem dúvida, uma das melhores coisas para se fazer na noite de Porto de Galinhas, é visitar os restaurantes do Centrinho e saborear a típica comida pernambucana. Outro passeio procuradíssimo é o de jangada até as piscinas naturais. Esse tour custa R$ 25,00 e pode ser contratado na Associação dos Jangadeiros, bem pertinho da Praia da Vila. Outro passeio procuradíssimo é o de jangada até as piscinas de Porto de Galinhas. Outro dia aqui em Porto de Galinhas e hoje a gente vai fazer um passeio para a Praia dos Caneiros. Agora o nosso passeio começou de fato, a gente acabou de embarcar no catamarã e daqui a pouquinho a gente está na Praia dos Caneiros. O catamarã faz quatro paradas de 40 minutos, no mangue para banho de argila, na Praia dos Caneiros, nas piscinas naturais da Praia dos Caneiros e no banco de areia na Praia de Guadalupe. Um lugar simplesmente sensacional. É gente, nosso último dia aqui em Porto de Galinhas e está difícil despedir da nossa casinha. Olha essa vista, olha esse lugar maravilhoso. A gente vai deixar o link aqui embaixo para você também conhecer o Capalua Bangalôs. Lugar incrível para ficar aqui em Porto de Galinhas e você vai gostar. A gente vai deixar o link aqui embaixo para você também conhecer o Capalua Bangalôs. E aí 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 Obrigado.